Eu amei te ver 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 Ah, ah Guarde-me em pé Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Ah, sabes o que eu quiser O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro e ali tem beijo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara, tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma O corpo vai sem medo, descasca o teu segredo Da boca sai não para, é um coração que fala O laço é certeiro, metade destrui inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver